E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar apresentando aqui pessoal um vídeo especial sobre as capas dos Jogos Nacionais de Attack Toys. A gente vai estar verificando algumas capas aqui, verificando o fundo dela e a frente e analisando seus desenhos. Se você gostou do vídeo pode compartilhar também, se quiser dar o like também e se inscrever. Bora pro vídeo. Vamos começar pessoal com essa capa que é um dos jogos clássicos e do Master, que é a Sofiluso. Dizia muito sobre o jogo, quando você pegava ele e colocava no seu console. Vivia sendo alugada nos locadores com seus papelzinhos de alugado e era difícil encontrar ela nas lojas, pois era bem caro. Mas essa capa ilustra muito as aventuras do que você iria viver, como a silhueta de uma bruxa e um Mickey aspreta em cima de uma abaixo de uma árvore assombrada com castelo ao fundo. Esses logos de tipo de Attack Toys eram muito variáveis, alguns ficavam em cima, outros ficavam embaixo e do lado da fita dizia quantos merda essa fita tinha. Algumas fitas vinham com as costas da fita para a gente poder verificar as instruções e até mesmo algumas orientações. Algumas fitas vinham com o texto resumido para não estragar a surpresa do jogo. Vamos verificar aqui o que está escrito nas costas da fita. A busca começou. Mickey está perseguindo a bruxa mobada chamada Minha Isabel. Capitou Minha. Mickey deve encontrar sete gemas preciosas escondidas nas câmaras fantásticas do castelo da ilusão de Minha Isabel e usá-las para salvar Minha. Poder na Mickey achá-las só depende de você. Já dizia muito o que era a premissa do jogo. Algumas coisas que você poderia fazer são obrigatórias, outras não. Como pegar as sete gemas. Você poderia pegar as sete gemas para ver o final verdadeiro. Ou até mesmo virar sem pegá-las de nenhuma maneira. Elas estão escondidas na fase. Então é bom você procurar. E a nossa próxima capa é do Game Strider. Confesso muito que não curtia muito Strider. Achava muito difícil, muito complicado. Bem diferente dos jogos que eu jogava no Master e no Mega. Mas a capa era muito irada. Dizemos a verdade. Tinha um cara BDS pendurado por um gancho. Parecia ser um marco ou alguma coisa parecida. Bem diferente da premissa do jogo. Mas chamava bastante a atenção para quem queria alugar a fita e jogar o jogo que era um jogo que dizia que era um jogo muito bom. Nunca peguei Strider até o final. Sempre que alugava desanimava de jogar, morria nas três primeiras vidas e desligava o videogame. Bem, as informações que continham no verso da fita é que você tinha barras laterais para se pendurar. Havia uma arma tipo uma faca que você poderia desferir nos inimigos. E essa era bem rápida e frenética. Bem diferente dos games que você jogava no Master e no Mega em que você só andava para frente. Strider tinha uma habilidade não tanto reduzida. Você se movimentava e pulava e esquivava de inimigos. O Game Over era tão rápido que você não tinha tempo nem mesmo de pular. Os amigos eram profundos, os inimigos eram fatais. E você não conseguia nem mesmo pegar no controle de vez em quando para jogar uma fase inteira sem tomar um Game Over na cara. Bem pessoal, o que dizer dessa capa? Sem comentários. É uma capa que vinha com o videogame quando você comprava o Mega Drive 3. E tinha algumas capas locadoras que eram diferenciadas. Mas devia sendo alugada. Sonic 3 ou Sonic 2 ou Sonic 1 foram um sucesso. Mas Sonic 2 teve capricho visual e evolução que o Sonic 1 pedia. Muitas pessoas jogaram esse game e adoravam sua capa. Adoravam abrir ela, mexer no manual que era preto e branco. E verificaram os postos e as figuras que vinham dentro da fita. As costas dos cartuchos não davam muita spoiler das aventuras. Ou apenas davam uma descrição vaga. Mas Sonic 2 prometia uma aventura sem limites. Com até dois jogadores ou apenas um solo. Escolhendo três Sonic Tales. Correndo e passando por lupes, pegando os anéis. E coletando as esmeraldas do caos escondidas em passagens secretas. E assim dizia o manual. Muitas pessoas que compraram essa fita. Muito menos eu. Liam as costas da fita. Mas era bom de vez em quando dar uma olhada. E aí que você já tivesse jogado o jogo de core salteado. Bem é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Essa série aqui especial. Sobre as capas dos games da Tektor. Se você quer que eu continue essa série. Clica no gostei. Deixe um comentário. Para poder continuar a fazer essa série com mais capas. E mais comentários. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de comentar também. E compartilhar com os amigos. Até o próximo.